Senhor, devias te salvar, dos corações arrependidos. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar, os pecadores humilhados. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Amém.